Quem samba não molhece, samba é diferente, viu? Quem samba com a molhece, samba é diferente, viu? Eu vou ensinar como é que cê faz 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 Coloque as duas mãozinhas pra frente, vai, vai, vai Coloque as duas mãozinhas pra frente, vai, vai, vai Pra cima e pra baixo, é assim que se faz Pra cima e pra baixo, é assim que se faz E pode quebrar o pescocinho pro lado, vai, vai, vai Pode quebrar o pescocinho pro lado Vai, 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 vai Mas carinha de quem tá gostando demais? Carinha de quem tá gostando demais? Carinha de quem tá gostando demais? Como é essa cara? Esse samba é bem quente, ela leva o vovó Segura a galera, essa é a nossa versão Segura a galera, essa é a nossa versão Luzinha pra frente, pra cima e pra baixo Pescoço quebrado, pontinha pra trás Pescoço quebrado, é assim que se faz Vai, 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 vai Páspada 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 Pescoço quebrado, é assim que se faz Pescoço quebrado, é assim que se faz Páspada Só vocês Páspada 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 Para a banda, agora eu vou ouvir só vocês Por favor Páspada 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 Páspada